Mania, 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 man E lancei um abacate e naviei Banco de couro caramelado Pra nossas gatas do meu lado Ganhei a melhor do clube dela Chamada de mãe, nossa maior peça Se bem quer um nível mais completo É quebrar a cabeça por completo Se ela abre a boca, eu explico Fica o alerta Ao seu lado é você de comigo Fica a boca aberta Se eu tô no piloto, ela quer de novo Viu a diferença? Olha só que pena, sentiu assistência Como foi assistente? Então pensa Perguntei qual drink preferia Ficou meio sem graça de dizer sua bebida Apelidada de Maria, disse o que queria, né? Quis gasolina, quis gasolina Perguntei qual drink preferia Ficou meio sem graça de dizer sua bebida Apelidada de Maria, disse o que queria, né? Quis gasolina, quis gasolina Arrecadei grana e lancei um abacate e naviei Banco de couro caramelado Pra nossas gatas do meu lado Ganhei a melhor do clube dela A chamada de mãe, nossa mal peça Se bem quer um nível mais completo É quebrar a cabeça por completo Se ela abre a boca, eu explico Fica o alerta Ao seu lado é você de comigo Fica a boca aberta Se eu tô no piloto, ela quer de novo Viu a diferença? Olha só que pena, sentiu assistência Pronto, foi distência Então pensa Perguntei qual drink preferia Ficou meio sem graça de dizer sua bebida Apelidada de Maria, disse o que queria, né? Quis gasolina, quis gasolina Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau Tchau Tchau